Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal Vídeo de produtos terminados do mês de setembro Muita coisinha acabou E eu quero-vos mostrar então o que é que acabei A luz hoje não estava melhor Mas não dá para gravar no meu quarto Porque o meu marido está num campeonato de jogos E então, são jogos online Ele fala, 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 fala E não dá para fazer gravação lá Mesmo assim, se calhar ainda vão ouvir algumas coisinhas por aqui Mas ignorem isso Vou-vos dizer qual é o batom que eu estou a usar É este É uma make bem simples Agora deu-me por usar só uma sombra nos olhos Oh meninas, eu sou de fases Portanto, é este batom É o Flat Out Fabulous da MAC Portanto Este assim Eu até pensei que era o heroine que tinha Mas não é O heroine é mais roxo Que é o 835 É Retromatte Aí Portanto Eu gosto imenso Ele não me resseque aos lábios Apesar de ser Retromatte E O verniz é este Da Leticia Well 3 em 1 É top coat Verniz E base E é o número 31 Assim 31 Portanto Por isso já vos disse E é este Que eu tenho Esta mão hoje está boa Esta é que já se descamou Estou a gravar Hoje é sábado Estou a gravar E andei a fazer limpezas Então Quando ando a fazer limpezas As minhas mãos ficam Uma desgraça Vamos lá ver Bom Vamos começar Pelas coisinhas Que eu terminei Já tenho algumas coisas Misturadas deste mês Até se calhar Venho aqui assim Um bocadinho para trás Eu não queria Era que ficássemos Sem luz Mas Vamos ver Estes Lenços De papel Portanto Faciais Estes são do dia Eu gastei Acho que já No mês passado No outro mês Uns 3 Estes E os do Jumbo São os que eu mais gosto Que é os do dia E do Jumbo Trazem 150 folhas E são duplas As folhas Portanto Gosto imenso Tenho sempre Eu divido Metade para a casa de banho E metade para o quarto E resolvo a situação Já jedus Fá Este é o Fá O novo Fá Que saiu Que é o Grit Greek Yogurt De Amêndoas Tem um cheiro Tem um cheiro Muito bom A iogurte E eu gostei Imenso Gostei imenso Do produto Ele diz que é Um creme de doux Com iogurte grego De aroma De amêndoa Realmente ele tem um cheiro Assim Excepcional Gostei imenso Lava bem Para além do cheiro agradável Embora Seja um cheiro De inverno Para mim Porque é um cheiro Doce Portanto Depois E lixires E lixires Tenho dois Tenho o da Deli Plus O que trouxe De Mercadona Que tinha trazido dois É o Constrato Papaya Que diz que Recupera O branco natural Dos dentes Gostei imenso Portanto Que eu trouxe E este Que é Este é Com Álcool O da Deli Plus É com álcool E este Do Lidl Que é do Dentalux Sensitivo É sem álcool Portanto Um bom complemento À higiene oral Ambos têm O preço de um euro E pouco E eu gosto E imenso Portanto Compro e recompro O da Deli Plus Agora só Quando for a Espanha Não é Portanto Não dá para A não ser que o Deli Plus A Deli Plus Venha para Portugal Que eu já ouvi dizer Que sim Eu estava a ver Se não perdi A luz De frente Se não Deixamos-nos ver Depois Discos de algodão Tenho os da Cian Estes Os ovais Grandinhos Que trazem São os Maxi Que são 100% de algodão E trazem 70 Do Lidl E estes São os Da Biocura Portanto Do Aldi Que são os Redondinhos De algodão Também 100% De algodão Os mais pequeninos Que traz 100 unidades Portanto Normalmente Não Isto são pacotes De dois Cada um Traz 100 Portanto 200 E custa um euro E pouco E eu gosto imenso Destes mais pequeninos Do Aldi E estes maiores Do Lidl Portanto Eu agora tenho Alternando Assim Lidl Aldi E Mini preço Depois Acabei Um gel Intim Da Barbária Este é Da Aloe Vera Que diz Que tem o pH neutro Não altera o equilíbrio Natural da pele Adorei Realmente É um produto Que é relativamente Barato Eu menos acho Eu comprei Acho que foi numa loja Em Buscavido Mas ele existe também À venda no Jumbo Mas não sei Se existe em mais Algum sítio Ele tem um cheirinho Muito muito suave Ele é Em gel Mas um gel Desverdeado E eu gostei Faz um bom complemento Aliás Faz uma boa higiene Íntima Não é um complemento É mesmo Uma boa higiene Íntima E ele tem 300ml E dura Para o mesmo tempo Portanto Um bom produto Depois Mais um Que terminei Já não tenho Mais nenhum Que tinha comprado Dois De loção corporal Em spray Este é da Alperce Com aloe vera Adorei Da marca Cian Traz 150ml E custou 3€ e pouco Gostei do cheiro Gostei da forma Como absorvia Na minha pele E a forma De ser em spray Bastante prático Portanto Um produto Que certamente Voltarei a comprar Se eu encontrar Depois Mais uma loçãozinha Corporal Esta é da Johnson Da Johnson A loção hidratante Com romã Diz que é 24 horas De hidratação Eu gostei Mas fartei-me do cheiro Não voltarei a comprar Por esse motivo É um cheiro Que me fez fartar Do produto Apesar de ser um cheirinho Bastante fresco Portanto Também terminei Mas É um bom hidratante A pele absorve bem Não é Um hidratante De hidratação excessiva Mas sim Hidratação satisfatória Portanto Para dia a dia Mas O cheiro Eu Fiquei assim Um bocadinho Pé atrás Um produto Que amei E que vou voltar A comprar É este Da Postquam Que é Uma água De aveia Uma água facial De aveia Que hidrata Suaviza E tonifica É um calmante Anti-irritante Frescor e bem-estar Para todos os tipos De peles Inclusive peles sensíveis E para uso diário Eu usava isto Como primer Usava como fixador De maquiagem Usava como água Para refrescar o rosto Excelente Tem poucos ingredientes Se vocês quiserem ver Poucos ingredientes Na sua composição E os que tem São muito bons E custa 4 euros Existe à venda Na Maquilália E na Postquam Mesmo No site Da Postquam E isto tem um preço Baixo Para aquilo que faz Eu o que fiz Foi Como o É assim Destes dozeadores E eu não gosto Da Embalagem Colocava Num Num borrifadorzinho Que ainda tenho No meu espaço De maquiagem Portanto no meu cantinho Um restinho E utilizava Como vaporizador E gostei Isto traz 200 mililitros E custa 4 euros Depois Um outro produtinho Que terminei Foi De Medina É um sabão cremoso Do Aldi Este é de Azeitona Portanto o meu marido Gosta imenso dele Portanto Tem um cheirinho agradável Embora não seja Dos meus favoritos Portanto É agradável Eles gostam Mas não é do meu cheiro Favoritos Portanto se puder Comprar outros Eu por exemplo Hoje fui ao Pinho Doce E não encontrei Os sabonetes Que eu costumo comprar Do Pinho Doce Não sei onde é Que eles estavam Mas pronto A pasta dos dentes O que é que temos aqui De pasta dos dentes Para terminar Assim Tem coisas de maquiagem Portanto Para terminar Acho que tenho aqui Duas pasta dos dentes Tenho a Parodontax A que o meu marido usa Portanto Quem tiver problemas De gengibros Excelente E tenho a Colgate Maximum Esta Portanto Duas pastas dos dentes Que Um para quem não tem Problemas de gengibros Fazer magia anoral Normal E outra Para 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 quem tiver Problemas de gengibros Excelente Para 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 quem se Pergunta Existe a venda Nas farmácias E para Farmácias No meu caso Da Wells E da Do espaço Que está dentro Do jumbo De saúde Portanto Existe a venda Um xampuão Que foi da Kiko Um xampuão hidratante Que diz que é Para cabelos Reparação de cabelos Expostos ao sol Acaba por hidratar Hidratar E nutrir E eu já o tinha Há montes Tempo Decidi colocar a uso Antes de fazer a progressiva Porque ele é Um xampuão com sal E como vocês sabem Eu não uso xampuões Com sal Mas como eu tinha E estava Na fase De manter Os caracóis Utilizei Gostei imenso Isto é de uma edição Limitada Gostei imenso Era bastante Foi bastante Hidratante E deixava um brilho Muito bonito No cabelo E o cabelo Bastante solto Gostei imenso Se encontrarem E se não os fizer Diferença Portanto Ser com sal Tenho aqui Uma boa opção De hidratação Para cabelos Expostos ao sol Também ainda De cabelo Terminei Este condicionador Expresso Que não necessita De se passar por água Diz que desembraça De imediato Dando-lhe Dando-lhe Maleabilidade E corpo Cabelo enriquecido Portanto Portanto Com nutrientes Específicos Com carotina E Ailuron Airefiler É um produto Bifásico Que se agita E que ao misturar Os componentes Coloca-se no cabelo Tem um cheirinho Muito agradável Ele é em spray E depois é fácil Vocês Portanto Escovarem o cabelo Pentearem o cabelo Gostei Tenho outro Que está cheio Não vou usar agora Porque tenho progressiva E não necessito Mas quando tenho caracóis Use imenso Este produto E eu compro Normalmente Em promoção Por 3 euros Terminei A minha máscara Da Ultra Suave Bálsamo Nutritivo Que é esta Assim Da Garnier É de Aveia Leite de aveia Creme de arroz E leite de aveia Cabelos delicados Isto é para quem Tem cabelos finos Quem tiver cabelos finos Realmente Isto É suficiente Por exemplo Agora que a progressiva Este género De máscaras É suficiente Mas eu utilizei-a Uma vez por semana Para Ela é branquinha Durante o tempo Que tive sem progressiva Portanto Que já não tinha progressiva Já não fazia progressiva Há um ano e meio Utilizei Gostei Imenso Mas O preço dela Não compensa Em preço original Tenho que vos dizer isso É assim Esta máscara Diz que é um bálsamo nutritivo E realmente é Ela é um condicionador Ponto Ela hidrata muito bem Sim 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 Mas é um condicionador Não é um condicionador De nutrição intensa E para quem tem progressiva E para quem tem progressiva Também aconselho Porque o cabelo Está lisinho E também aconselho Gostei imenso Tem um cheirinho Também bastante agradável Gostei Mas em preço normal Mas em preço normal Não o compro Portanto Só quando ele está Em promoção Por 2 e tal 3 anos Mais um pacotinho Das toalhitas Da Primark Foi o último Que eu usei Para limpar As mãos Argan Diz que tem Óleo de argão Para Pele seca Traz 25 toalhitas Eu não gostei Deste produto Já vos disse A primeira vez Que Apareceu aqui Uma embalagem Que elas são Duas embalagens Cada embalagem Traz 25 toalhitas E as duas embalagens Custam 1,5€ Da Primark Esta é De óleo de argão Não gostei Fiz uma alergia No rosto Senti Que me agrediu A pele Para além disso Eu fiquei Muito vermelha Portanto É para fazer um vídeo De provados Ficar aqui Junto aos outros Uma máscara Que eu comprei Na Douglas Que custou 4€ E qualquer coisa Não chegou a 5 Excelente Esta é Face Love De rosas Que diz Que Dá Brilho Ao rosto Hidrata Dá-lhe radiância Dá-lhe Frescor E dá-lhe Hidratação E realmente Ela faz isso tudo Vem muito bem Impregnada Muito Dás um excelente produto A própria A espessura Da máscara É diferente E deixa-se Estar no rosto Ela adere Bastante bem Ao rosto E deixa-se Estar durante 15 minutos Eu fico com ela Até me fartar E depois retiro E faço com leves Stocks Depois o restante Do produto Tirei o produto Da embalagem Da coloca No pescoço Portanto Gostei E imenso Diz que é para todos Os tipos de pele E ela custa 4€ E pouco Na Douglas Mais produtinhos Mais uma 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 Como é que se chama? Uma esponja de celulose Que eu utilizo Para tirar Os meus Lavar o meu rosto E tirar os meus Produtos do rosto Gosto imenso Vocês já sabem Agora O meu creme Hidratante Da Cyan Do SOS Tenho que voltar A comprar Mas eu agora Como tenho Vários cremes hidratantes Não queria Comprar para já Que é um creme De mãos Concentrado Com cuidado Intensivo Que realmente Hidrata As mãos Em profundidade Eu utilizo À noite Porque realmente Ele é bastante Untuoso E deixo que a mão Absorva Durante a noite O produto E gosto imenso E isto custa Chega a 2€ E tem 75ml E é um excelente Hidratante De mãos E certamente Que voltarei a comprar Aqui mais uma Embalagemzinha Que já tinha Aparecido Num vídeo De produtos Terminados Da Vela Que é um Condicionador Reparador Leve Realmente Ele é leve Mas faz o seu Trabalho Utilizei o meu cabelo Agora com progressiva Diz que É sem parabéns E É um condicionador Realmente Para cabelos Que não estejam Muito danificados Eu gostei É da Illments E gostei Imenso Não caio Um produtinho Que não terminei Mas vou retirar É da Bio Com aloe vera E Azeitona Que é da equivalência Não gosto Do produto O cheiro Não me agradou E então Eu fui deixando Fui deixando Fui deixando E nem no corpo Eu utilizei Porque eu não gostei Do cheiro do produto Ele realmente Tem assim um dosificador Mas Um doseador Mas Eu não Não gostei do produto Fui deixando E acabou por Terminar a validade E eu não quero manter Mais um produtinho Que terminei Foi O Serum Da Revox De cologênio Com Células Madre Pérola Muito bom Muito bom Isto traz 20 ml Ele Não só Hidrata a pele Como lhe dá Firmeza Como lhe dá Elasticidade Como atenua Linhas de expressão E Com a continuidade Vocês vão vendo Que é um produto Que faz efeito Eu utilizei Duas embalagens Agora vou começar A utilizar Ácido hialurónico Mas depois Voltarei A este produtinho Porque realmente Eu gosto de usar E ele é barato Ele custa 2,99€ Na Primor É da Revox É de cologênio E é muito 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 bom Para quem já tem Pele 30 para cima Deve utilizar Cologênio Não só Bebível Bebível Como em cápsulas O que vocês quiserem Portanto Do interior Para o exterior E no rosto Também Eu gosto Da forma Como o meu rosto Fica Quando faço uso Tanto de cologênio Como ácido hialurónico Eu mandei Vícologênio De uma página Espanhola Do AliExpress Sem pó E de vos fazer Uma review Sobre ele É muito 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 bom Nota-se as diferenças Bom meninas 5 mililitros Mas eu gostei Imenso Deu-me para duas semanas Esta embalagem E eu gostei Muito É um creme Que custa 60 70 euros Mas é um excelente Creme Vocês vêem O rosto Fica assim Perfeito Perfeito Só vos posso dizer isso Bom meninas Terminei aqui Os meus dois glosses Alguma coisa já Fez aqui Molhar isto Dois glosses Da L'Oreal Os Glam Shine Vou tirar Porque eles também Já estão Estavam com restinhos Este é o 15 E este é o 164 O que eu mais gostei Foi deste Desta cor É lindíssima E eles têm Reflexos Dourados E prateados Consoante O sol Muito bons E certamente Que não descartei Que pode-se comprar Pelo menos este O 15 Que é O Boreal Cristal Porque eu gostei Imenso Imenso E já os tenho Há muito tempo Vou retirar A Sexy Pulp Da Yves Rocher Foi uma máscara Que me mandou A Cati Um beijinho Querida Um beijinho Para todas Que eu gostei Imenso Desta máscara Ela tem um pincel Muito parecida Com o da Benefit Estão a ver Assim E eu Gostei Da máscara Ela dá Longitude Ela dá Vira 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 Bastante bem As pestanas E dá-lhe Muito Muito volume Portanto Gostei Portanto Foi uma máscara Que eu gostei Da Yves Rocher E poucas máscaras Eu gosto Terminei Um lápis De Sobrancelha Da Deli Plus O número 1 Está completamente Terminado Vocês viram Eu vi Num vídeo Que eu parti E durou-me Uma semana Ele é barato Realmente Mas durou-me Uma semana Uma semana E pouco Chegou a duas Tenho mais um Para usar Ele tem Assim Este Este pincelinho Portanto Ele até É um pincelinho Bastante maleável Ele até É bom Para Para as pestanas Quando têm Excesso De rima Ou sabem Para vocês Fazerem assim Se calhar Até eu vou Guardar Para isso Que às vezes Dá jeito Mas Gostei Imenso Do produto Era o meu Tom exato De sobrancelha Fazia um risco Muito preciso Mas a cera Acabou muito fácil Terminei O meu Eyeliner Da Bourjois O cinzento Este Que eu adoro Que já não há Em preto E este É na cor É o cinza Mas É o 22 Gris Fusam Ele tem assim Este Aplicador Que já está Todo Estragado Meninas Ele dura E dura E dura Só sai Com desmaquilhante E o pincel Eu adoro Este género de pincéis Mas acabou Por não haver Mais em preto E eu nunca mais Usei Uma máscara Que eu terminei Também Foi esta Da Kiko Extra Sculpt De volume Não sei se está a dar Para vocês verem Da Kiko Sim E é esta Eu adorei Esta máscara Já Ai meninas Ela está seca Assim Ela está seca E ela tem este pincel Também parecido Com aquele E eu comprei Por 3,95 Já vos tinha dito Gostei Imenso Já comprei Mais duas Porque acho Que esta máscara É Excepcional Excepcional Mesmo em preço Normal Dela Compensa Os 7 euros Ou os 8 euros Ela compensa Porque Ela é excepcional Ela dá volume Ela dá curvatura E ela mantém-se Durante todo o dia Realmente Gostei Eu São poucas as máscaras Da Kiko Que gosto Mas esta Eu tinha visto Numa youtuber Espanhola A dizer que as Pestanas dela Eram muito descaídas E que esta Máscara Tinha feito milagres Nas Pestanas dela Eu quis testar E já comprei mais duas Uma à prova de água E uma normal O que ela tem Isso sim É que Ela tem tendência A cair Ao longo do dia Pequenos, bocadinhos Mas o que é que eu faço Eu coloco por cima Uma máscara À prova de água Porque a da prova de água Não faz isso À prova de água A máscara desta Da Sculpt À prova de água Não cai Só a normal É que cai pedacinhos Na zona da olheira Então eu com esta Utilizava uma máscara À prova de água Por cima Só para garantir Que ela não ia Fazer aquele efeito No meu rosto E não o que fez Mas houve uma menina Que me alertou Para esse facto E eu usei Sem a máscara À prova de água E depois apercebi-me Que realmente caía Mas com uma máscara À prova de água Por cima Não faz E a máscara À prova de água Mesmo da Sculpt Também não faz esse efeito Portanto Gostei imenso Volto a comprar E se vocês puderem Comprar em promoção A 3,95 Excelente Que é metade do preço E é o que eu faço Bom Gostei Gostei Bom meninas Foram estes meus produtos Terminados Tenho aqui Má nada Não tenho aqui Mais nadinha Mais nadinha Vou apenas Fazer aqui Uma alusão A dois produtos Que eu vou dar Como terminados Que no ano passado Eu tinha feito O Produtos Que eu queria exterminar Que foram Paletas Não sei se vocês Lembram desse Desse vídeo Se eu encontrar A meto aqui Na caixinha de informação E o exterminio Propriamente Dito para mim Eram duas paletas Que eu queria Terminar Não consegui Portanto O desafio Não foi Não foi cumprido Não foi Não foi Levado a sério Entre aspas Portanto Não consegui cumprir O desafio E vou-vos mostrar Como é que estão Os produtos Porque eu vou Deitá-los fora É este Da Da Como é que isto Chamava? Ai Eu até gosto Desta marca De Agora não me lembro É um espanhol Agora não me lembro Meninas Mas pronto Não se consegue ver Não se consegue ver Meninas Vera Valentina Portanto Tinha estes tons E eu vou Dar como terminada Portanto É uma paleta Que eu já tenho Há montes 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 De tempo Não é que ela Cheira mal Porque não cheira Esta não tem Qualquer alteração Mas noto que as sombras Já não são sedosas O suficiente Parece que secou E eu vou Dá-la como terminada Portanto O desafio Não foi Realmente Não foi Um desafio Que tenha Sido positivo E a paleta Da Goz Que eu vou Dá-la como terminada Também Porque as sombras Começaram Todas A saltar Como vocês veem Há a sensação Que incharam Ampolaram Estão a ver E eu Acho Que Não posso Usar este Gênero De paletas Está estragado Ela realmente Teve o seu tempo Foi uma paleta Que eu usei Em viagens Durante muito 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 Tempo Viagens De férias Viagens Que eu fazia De fim de semana E era isto Que eu levava Comigo Sempre Mais o meu eyeliner E era Os batons E estava feito Tinha Aqui este Aqui este Blush Mais este Blush E eu juntava Tudo E fazia Um tom Pêssego Muito bonito Portanto Dá na altura De deitar fora Porque na realidade As sombras Estão estragadas E não merece a pena De estar a colocar Nada no nosso rosto Que tenha Caducado A validade E que Não nos sintamos Bem A usá-lo Portanto Vai para o lixo E o desafio Realmente Não foi concluído Não foi Positivo Pelo contrário Mas Achei que vos devia dizer Uma vez Que o vídeo Foi para o ar Como um desafio Que eu esperava Conseguir Pelo menos Terminar Ali Só uma parte Das sombras Mas não Elas foram ficando A umidade O falta de uso Ampolaram A sombra Está a satisfazer toda Portanto Não há necessidade De estar a colocar Coisas estragadas No rosto Por menos Este é o meu vídeo De produtos terminados Longo Como sempre Mas eu sei Que também Vocês gostam Destes vídeos Assim São coisas Que eu termino Durante o mês Eu agora Aqui já tenho Produtos reprovados E Ai Tenho aqui Um produto Este Da Kiko Já me esquecia Que apareceu Num vídeo Produtos reprovados Lembram-se Eu utilizei-o No rosto E o resto Deitei fora Um produto Que eu não Recomendo Não recomendo Mesmo É horrível Portanto Terminei Para tirar Maquiagem Do rosto Porque o moelo Era bifásico Mas não recomendo Porque depois De tirar Utilizava Um Um algodão Com água micelar E ainda saia Portanto Não é um bom produto Não recomendo E para os olhos Ardeu-me imenso Como vocês sabem Foi um produto Reprovado Pronto Meninas Tenho tudo aqui É mesmo Os produtos reprovados Que ainda não falei deles E que é para um próximo vídeo Espero que tenham gostado Deste vídeo E encontramos-nos no próximo Um beijo No vosso coração